Logitravel convida-o a conhecer Forte Ventura, a ilha Majorera. Um lugar onde a brisa acaricia às dunas das melhores praias canárias que poderá aproveitar enquanto vive experiências inesquecíveis com aqueles de quem mais gosta a relaxar ou a praticar dos esportes marinhos. Consulte o nosso website para descobrir as ofertas que preparamos e venha com a Logitravel a Forte Ventura.